O novo time de CSGO mais hypado do momento, The Last Dance, formado aí por Fallen, Fer, FNX, Bolts e Vini, já tem uma organização fazendo proposta pra contratar os 5 players. Já tem reportagens aqui na internet falando que o CEO da Imperial pode ter feito aí uma proposta pra contratar os 5 jogadores. E o Fallen fez uma live stream ontem, chamada Farofa do Fallen, onde o Felipe I, que é o CEO da Imperial, foi visto participando lá da reunião que eles estavam fazendo na casa do Fallen. E além de ter sido visto na live stream, o site aqui da Globo já tá afirmando aqui que, de acordo com a apuração deles, a Imperial realmente apresentou uma oferta pra financiar o projeto The Last Dance. Keydrop, o site pra você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código. Se ela é a favorita ou não pra comprar aí o time, eu não sei, como eu falei pra vocês já, tem outras empresas gigantes aí como o Fluxo também, que podem estar interessadas, já que o Fallen passou lá na mansão deles. Fato é que o time da Imperial tá sem line pro CSGO, então seria perfeito contratar os 5 players mais hypados no momento. 3 jogadores aí dessa line ainda estão em times, o Fallen tá na Liquid, então a Imperial, pra conseguir contratá-lo, teria que pagar a multa recisória. O Boltz também teria que sair da MBR, isso também iria gerar uma multa. E por fim também o Vini, que tá na fúria, precisaria sair pra poder entrar na organização oficialmente. A Imperial Sport sempre foi muito grande aí no cenário de Crossfire, agora eles tão vindo com tudo também pro Free Fire e pro CSGO. E tudo indica aí que eles já tão prontos pra receber a line da The Last Dance e começar com tudo os planos para o futuro. O que a gente já espera é que eles não vão atuar aqui no Brasil, os planos deles são de ir pra fora disputar campeonatos na América do Norte, assim como eles fizeram quando eles estavam na Luminosity Gaming e na SK Gaming. A Imperial fez aí o primeiro investimento deles no CSGO em 2018, só que em 2021 eles não tem nenhuma escalação, eles não tem nenhum time, eles não renovaram com os antigos jogadores, então com certeza eles já sabiam de todo esse processo de divulgação da The Last Dance, de criação dessa nova line. Eles já estavam pensando à frente, muito interessados aí em contratá-los e trazê-los aí pra casa da Imperial. Até agora o Showtime, que era um dos integrantes da Imperial, tá procurando um novo time. O anúncio da saída dele ocorreu no dia 29 de novembro, então tem mais de um mês que a Imperial já tá planejando essa oferta pra nova line. Foi em dezembro que o Fallen foi confirmado pra sentar no banco da Liquid e parar de jogar como titular, então com certeza ele já tava bolando planos pro seu futuro, porque ele deve ter sido avisado em novembro, época que o anúncio da The Last Dance já tava circulando por aí. E aí, qual que é a opinião de você? Deixa aí no comentário se você acha que The Last Dance vai ser comprada pela Imperial e Esports. Eu não me importo muito com o nome, desde que estejam jogando juntos aí o Fer, o Fallen, o FNX, o Boltz, tá bacana demais, mas com certeza o Taco e o Cody vão ficar de fora aí, quem sabe no futuro, né? É isso então, a gente se vê no próximo vídeo do canal, tamo junto, um abraço, falou!